Os fugitivos Maicon José, Gederlan da Silva Souza e Joab da Silva Pontes, do presídio de Água Boa, foram recuperados na sexta-feira. Policiais penais conseguiram recapturar o trio nas proximidades de Ribeirão Cascalheira. Vale ressaltar que eles estavam de barba feita e banho tomado, o que suspeita que os fugitivos possam estar recebendo apoio de moradores que moram na região. Com esses três voltando para a cadeia, totaliza seis recuperando presos. Na última segunda-feira, dia 10, foram recapturados os fugitivos Tiago Ferreira de Araújo, de 29 anos, Leonardo Gabriel dos Santos, de 27 anos e Luan Carlos Valentim de Souza, de 26 anos. Na quarta-feira, dia 12, o West Júnior Nunes Gama, de 34 anos, um dos 14 fugitivos do presídio, entrou em confronto com a Força Tática de Polícia Militar e acabou sendo morto na troca de tiros. Obrigado. 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 Obrigado.